Mônica e Magali em O Mistério das Módeos Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho Deixe o seu like Fazendo isso você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo Por isso é importante que você assista até o final da história Mãe, o almoço tá pronto? Mônica, que bom que você chegou Hã? De quem é essa voz? Da mamãe que não é Oh, Mônica, desculpe, eu a machuquei Nossa, que moça alta Diga, Mônica, não se lembra de mim? Eu não Lembra-se da Gigi que morava nesta rua? Uma loirinha? Não, Ruivinha Que se mudou faz um ano? Isso! Então, eu sou a irmã mais velha dela Ah, já me lembrei Você é a Mariquinha do Socorro É, eu mudei de nome Agora sou Cindy Campbell Eu sou Top Model Internacional Ah, mas isso é maravilhoso Não, isso é horrível Péssimo Pavoroso Ué, mas eu pensei que todas as garotas sonhassem em se tornar modelos Eu também sonhava Até que assinei contrato para desfilar para um dos estilistas mais famosos da Europa Caio do Salto Isso não é bom? Não, isso é mal O Caio realiza vários desfiles por ano por todo mundo Isso é mal? Não, isso é bom O problema é que ele trata as modelos como se fossem propriedade dele Ele faz coisas terríveis conosco Aí eu pensei Quem terá força e coragem suficientes para nos salvar? E eu só pude lembrar de você, Mônica Você me ajuda? Me ajuda? Claro, Mariquinha Digo, Cindy Eu ajudo no que puder se você me explicar direitinho o que ele faz Claro Eu explico É que... Ah, eu preciso ir Hein? Mas Mari E Cindy Você ia agora mesmo me explicar e... Sinto muito Adeus Que coisa mais doida Mãe A Cindy explicou alguma coisa pra você? E Cindy A moça que estava ali na sala Que história é essa, Mônica? Não vi moça nenhuma entrar na sala Será que eu sonhei tudo isso? E agora as notícias da moda O famoso estilista Caio do Salto está na cidade e apresenta sua nova coleção Espera-se que o seu desfile de amanhã repita o mesmo sucesso de Milão e Paris É a Mariquinha É a Mariquinha Isto é A Cindy Então tudo aconteceu mesmo Mas por que ela foi embora tão de repente? Preciso de alguém que me ajude a resolver este mistério A Magali A Magali não está, Mônica Deve estar brincando por aí A Magali? Eu a vi entrando agora há pouco no laboratório do Franginha Magali 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 Você está aí? Magali Você está aí? Maga Aaaaaaah Caro leitor Prepare-se para uma cena chocante, congelante e paralisante Que foi liberada sem cortes por uma mera distração do revisor Magali 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 Aaaaaaah Mas o que está acontecendo aqui? Franginha Magali O que você foi fazer? Hum É só eu sair um minuto para buscar o sal para pôr no meu lanche Que você já se enfia no meu esticador de mesada, é? Esticador de mesada? É Eu o inventei para fazer o meu dinheiro durar mais Mas utilizei o princípio errado Olha só o que eu consegui Puxa Imagina então como deve ter ficado a Magali Sai daí Magali Vamos Ah 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 Como você foi se meter nessa Magali? Uau Eu só queria comer o seu lanche Daí eu tropecei e caí na máquina e... Viu no que dá querer comer o lanche dos outros? Uau E agora? O que vai ser de mim? Simples Você terá que passar pelo meu achatador de despesas Um minuto, Franginha Essa nova altura da Magali pode servir para ajudar a Cindy Campbell Ajudar a quem? Leitor Faça alguma coisa Vá tomar uma aguinha, um suquinho ou fazer um pipizinho Enquanto eu explico para esses dois o começo da história Sabem a Gigi? Aquela ruivinha que morava na nossa rua e se mudou faz um ano? Então Logo Então essa Cindy é modelo? E você quer que eu vire modelo para ajudá-la? Isso Ah não Sozinha eu não vou que tenho medo Mas Magali Só vou se você for comigo Só você tem força e coragem para me ajudar, Mônica Tá bom Dói muito passar pelo esticador de mesada, Magali Não Só faz cosquinha na barriga Logo Uau Nunca pensei que veria a Mônica alta e magrinha É Depois de salvarem a tal da Cindy Voltem aqui que eu achato vocês de novo, tá? E agora, Mônica? O que vamos fazer? Nos candidatar a modelos Lógico Vi no jornal o endereço do ateliê do Caio É aqui O Senhor do Salto irá recebê-las agora O Senhor Caio do Salto Que maravilha! Fantástico! Magnífico! Tão altas, tão magricelas Parecem cabides Até um lençol ficará bem nelas Digo Nelas, as minhas roupas super criativas ficarão elegantérrimas Estão contratadas Louise as levará até as dependências das modelos Mas antes Queiram colocar estes brincos São uma marca registrada da grife Caio do Salto Oh! Que lindinhos! Sempre quis usar brincos Ficaram bem em mim Sigam-me Eis as roupas que vocês vão usar no desfile de amanhã Provem! Ouviu isso, Mônica? Nós vamos desfilar! Lá, lá, lá! Até que estou gostando desse negócio de ser modelo Sei lá, Magali Deve haver algo errado Lembre-se do que a Cindy falou pra mim Horas Vai ver que ela está exagerando, ué! Pense só, Mônica Nós vamos virar top models antes dos sete anos de idade Mônica! É você mesma? Achei que tinha ouvido sua voz Cindy! Nossa! Como foi crescer assim? Bom É uma história comprida Comprida mesmo Tudo bem O importante é que vocês vieram me salvar e... Ei! Vocês também estão de brincos! Pois é Gostou? Oh não! Oh não! Oh não! Está tão ruim assim? Não! É com estes brincos que ele controla a gente! Como assim? Oba! Cachorro quente! Está pra mim! Me dá dois! Não! Três! Não! Quatro! Ou melhor... Não, Magali! Nada de comida! Modelos tem que manter a forma! Modelos tem que manter a forma! Volte para dentro se quiser que a dor pare! Ai! Ui! Ai! Hehe! Essas novatas! Sempre precisando de vigilância! É assim que ele nos controla! Com os brincos! Uh! Não dá pra tirar! Parecem colados! Quer dizer que... Nunca mais vou poder comer à vontade? Boa! Durou pouco a alegria da Top Model! Agora estamos todas no mesmo barco! Esse Caio do Salto é louco! Ninguém mais poderá nos salvar! Se é finir! Será mesmo que não há solução? Nossas heroínas vão virar Top Models escravas para o resto da vida? E adeus, Gibi da Mônica e da Magali? Não! O Maurício não ia gostar nada! Nada disso! Tem que haver uma solução pra essa bagunça! Eu acho que tenho a solução! Qual? 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 Cortarmos fora as orelhas? Não seja tonta! O Caio tem uma porção desses brincos guardados, não tem? Tem mais! E hoje você conseguiu escapar para ir à minha casa, não foi? Sim! Mas foi só por uns minutos até ele perceber! Só vamos precisar de uns minutos! Ouça o que vamos fazer! E assim cai a noite! Ui! E acontece uma grande movimentação nos corredores de um certo ateliê! Psss! Por aqui, Mônica! Ui! Cuidado, meninas! Sorte que ele tem sono pesado! Onde é a cozinha? Tô com fome! Quieta, Magali! E na manhã seguinte... Meninas, está quase na hora do desfile! Já vamos! Pó! Não dormi nada! Lembre-se do que combinamos fazer no desfile, hein? Puxa! Logo na minha estreia! É o único jeito, Magali! Ah, é a minha consagração! É fácil ser um estilista de sucesso sem ter que pagar os altos salários das modelos! E se elas não se comportarem bem? Zap! Aciona os brincos magnéticos pelo controle do meu anel! Hehe! E agora, com vocês, a coleção Outono Inverno 96 de Caio do Salto! Na passarela, Cindy e Campbell, Monique, Magali, Tamara, Lilith... É agora! Nhaaah! Lê-lê-lê! Uh-uh-uh! Cocorico! Hein? Mas o que significa isso? Ah! O que deu nessas idiotas? Esqueceram-se de quem manda aqui? Ah, mas deixa eu apertar este botãozinho que elas vão se arrepem! E ao! Uau! Uau! Mas... Mas o que é isto? Surpresa! Também colocamos brincos em você enquanto dormia, Caio! Agora, cada vez que apertar este botão, vai sentir o mesmo que a gente! Ah, suas pilantras! Agora terei que desmagnetizar todos os brincos torturadores e vocês vão escapar! Como é, seu Caio do Salto? Repita isso diante das câmeras, por favor! E assim... Caio do Salto caiu do salto e foi preso em pleno desfile! Ela escravizava modelos inocentes! Aqui as corajosas modelos que enfrentaram o maluco! Ufa! Que alívio tirar aqueles brincos! Oh! Puxa, meninas! Graças a vocês estamos livres para procurar outros trabalhos! Tem certeza de que não vão querer seguir a carreira de modelo? Não, Cindy! Não estamos à altura! Por enquanto, né? Vamos, Magali! Temos outro problema a resolver! Oba! Comer? Não! Voltar ao tamanho normal! Ei, Franjinha! Missão cumprida! Pode nos achatar! É pra já! Calma, meninas! Foi sem querer! É só vocês passarem pelo esticador de mesadas de novo! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Obrigado.